Fala pessoal, tudo bem? André Bona aqui no canal do BTG Pactual e antes de começar o vídeo de hoje eu já vou pedir que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações e já deixe o seu joinha aqui porque o conteúdo você vai adorar com certeza, beleza? No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre autoconhecimento e por que é muito importante a gente desenvolver esse aprendizado, aprender sobre si próprio para poder tomar boas decisões e ter sucesso nos investimentos. Tem um fator inicial que é muito importante quando a gente fala de autoconhecimento que é a identificação, é conseguir entender qual é o próprio perfil que a gente possui como investidor. Quando a gente fala de perfil normalmente a gente cai naquelas categorias conservador, moderado, sofisticado, né? E a gente se refere normalmente à tolerância que o investidor vai ter com relação à volatilidade da carteira dele. Então isso significa que o investidor de perfil conservador ele não tolera muitas oscilações. Então o mais saudável para ele é que ele procure ter investimentos que façam com que ele fique tranquilo, confortável, possa dormir com tranquilidade, né? Sem ficar desesperado com determinadas coisas que podem acontecer na renda variável, por exemplo. Já um perfil moderado é um investidor que ele mescla um pouco, né? Daquele sentimento conservador, mas aceita um pouquinho de risco também nos seus investimentos. E o perfil sofisticado é aquele que tem uma visualização dos investimentos para mais longo prazo e, portanto, tolera mais essas oscilações que podem acontecer e acaba que o investidor sofisticado acaba tendo maior posição, não maior na carteira, mas uma posição maior com relação aos outros perfis de investimentos que têm um pouco mais de risco, mas que no longo prazo podem entregar uma rentabilidade superior. Então quando a gente fala do perfil é importante demais a gente se conhecer porque uma vez que eu entenda qual é o meu perfil de investidor eu vou saber exatamente quais investimentos e em que proporções eles podem ser mais adequados na minha carteira. Isso vai me fazer dormir tranquilo, tomar boas decisões e ter uma boa relação com os meus investimentos. Então, quando a gente fala desse perfil e desses diferentes tipos de tolerância ao risco, a gente está sempre se referindo à volatilidade, que é aquela situação que mede a oscilação dos ativos numa carteira de investimento. Então, quanto maior a volatilidade, mais uma carteira balança para cima e para baixo. E quanto menor, mais estável essa carteira. Então, quando a gente fala de volatilidade e de perfil de risco, é isso que a gente está falando. O quanto eu tolero de oscilações na minha carteira. Então, isso é muito importante a gente entender porque o nível de volatilidade que cada um tolera é diferente. Por isso que a gente não pode pensar numa única fórmula de investimento para todo mundo. Daí a importância do autoconhecimento. Qual perfil eu tenho? O que eu tolero em termos de volatilidade? Tudo isso é muito importante para que eu tenha uma relação positiva com os meus investimentos. Um outro aspecto muito importante também que a gente deve levar em consideração é qual é o meu perfil com relação à disponibilidade de tempo que eu tenho para me dedicar ao tema de finanças e investimentos. Muitas pessoas, elas estão muito dedicadas às suas atividades profissionais. Elas têm uma agenda mais apertada e às vezes elas não têm muito tempo para poder se dedicar ao aprendizado, analisar ações, aprender sobre alocação de investimentos e várias coisas que são necessárias para você tomar boas decisões. Então, quando isso acontece, você deve procurar investimentos que te economizem tempo. Então, às vezes, você vai ter uma alocação um pouco mais, digamos, um pouco mais simplificada, mas que tem uma distribuição estratégica que vai te dar conforto também. Então, naturalmente, se você tem muito tempo disponível para estudar sobre investimentos ou você gosta, tem pessoas que adoram estudar sobre o assunto. Então, elas vão se dedicar mais tempo sobre os ativos, sobre o mercado, né? Sobre as maneiras de escolher. Então, se esse for o seu caso, você pode ter uma atitude um pouco mais ativa, de se aprofundar mais, tomar para si mais as decisões. Agora, se você não tem tanto tempo disponível e não quer se envolver muito, você vai usar outras estratégias, de repente, fundos de investimento com gestores, de repente, serviços de gestão de patrimônio que vão tomar a decisão por você de acordo com aquilo que for combinado previamente. E um outro aspecto muito importante nesse autoconhecimento é a definição dos seus próprios objetivos. Cada pessoa tem um objetivo diferente. O meu objetivo é diferente do seu, né? Os vários que eu tenho são diferentes dos vários que você tem. Então, isso significa que se você optar por investir pensando que esses investimentos vão te servir para realizar determinados objetivos, é importante que você entenda quais investimentos são adequados para esses objetivos. Então, esse autoconhecimento já vai criar também uma diferença na sua maneira de investir para a minha e para de todos os outros investidores. Então, repare que definir objetivos é você olhar para si mesmo. O que é prioridade na sua vida? O que você quer atingir? O que você quer com relação à sua família, ao seu trabalho, ao seu desenvolvimento pessoal? O que você valoriza? Então, essas respostas só você pode dar. E aí, você precisa realmente sempre continuar se trabalhando, se desenvolvendo. Então, isso tudo vai fazer com que você tome decisões e faça escolhas mais aderentes ao estilo de vida que você quer ter. Sem dúvida nenhuma, aquele investidor que se conhece vai sempre tomar melhores decisões, vai escolher melhor os investimentos e vai ter um bom relacionamento com a sua carteira de investimentos. Beleza? Então, é isso. Vamos continuar cuidando do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, que isso também vai fazer com que a gente se desenvolva como excelentes investidores. Um grande abraço e até o próximo vídeo.